Na manhã desta terça-feira uma coletiva foi realizada para tratar como deverá prosseguir os cortes dos orçamentos do Legislativo para evitar que ocorra como alguns anos passados onde havia despesas excessivas. R$ 4,15. Esse é o preço pago por cada pessoa para manter a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Pode parecer pouco, mas em comparação aos nossos vizinhos, como Cascavel e Ponta Grossa, somos o campeão no maior custo per capita. E diante do valor destas contas, a nova mesa diretora decidiu que era hora de cortar gastos. A redução de gastos foram feitos estudos administrativos referente à redução, à extinção de cargos da mesa e a corte de gratificações, redução de gratificações de servidores. Em uma coletiva de imprensa, vereadores empossados no dia 1º de janeiro, juntamente com o presidente da Câmara, Rogério Quadros, expuseram as metas necessárias diante dos orçamentos do Legislativo para este ano. A gente sempre vai assalentar as condições que nós recebemos da Câmara Municipal e esses cortes vão criar uma economia para a Câmara e para a população. Mais estudos estão sendo feitos, mas nós temos que ter responsabilidade para tomar as decisões certas. A Câmara ainda explica o processo a ser tomado em caso de alguma variabilidade no processo de redução de adicionais. Se verificarmos qualquer irregularidade, imediatamente comentaremos o Ministério Público. Mas para isso vamos montar uma comissão para avaliar todas essas questões, o jurídico, alguns setores administrativos, para avaliar. Mas caso encontramos uma irregularidade, todos os vereadores aqui, unânime, enviaríamos ao Ministério Público para as providências que julgar cabelos. Em primeiro estudo, a forma estruturada para compreender o processo de diminuição de despesas se deu por base em um passado de comando exorbitante e gestão excessiva. O percentual das gratificações chegava a 100%. Vimos que era muito, reduzimos para 60% o limite, esse no primeiro momento. Segundo, alguns cargos comissionados que vimos que não tinha necessidade na mesa, no corpo da Câmara Municipal. E esses cargos vão ser distintos. Terceiro, a não necessidade de nomeação de assessores e vereadores no mês de janeiro. Em que período? Os funcionários estão de férias coletivas e a Câmara está em recesso, ou seja, não está atendendo a população. Então não há necessidade dessas nomeações, o que eram feitos nas gestões anteriores. Isso trouxe uma economia para esta Casa. Vamos ver como está a previsão do tempo para a Foz. A quarta-feira é de sol forte e aumento de nuvens pela manhã. Durante a tarde e a noite, não há possibilidade de pancados de chuva. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Na quinta-feira, o tempo continua ensolarado e com grande volume de nuvens. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Na sexta, o dia fica ensolarado, parcialmente nublado e não há possibilidade de chuva. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Já pensou em ter um animal silvestre em casa? Por mais que necessite de cuidados especiais e um ambiente diferenciado, existem as adoções desses bichinhos que não podem retornar à natureza. Porém, não é simples conseguir a guarda de um deles. É necessário passar pela avaliação do IAP. O tráfico de animais silvestres é um dos problemas mais recorrentes na região de Foz do Iguaçu, local em que está situado um dos maiores patrimônios naturais da Terra, o Parque Nacional do Iguaçu. Nele, habitam mais de 800 espécies de animais, que podem ser avistadas pelos visitantes que passam por atrações, como as cataratas, o refúgio biológico e o Parque das Aves. E para protegê-los de maus tratos e promover condições de tratamento para os que precisam de lar, por não estarem aptos para retornarem à natureza, o Instituto Ambiental do Paraná, com sede em Curitiba e filiais por todo o país, vem desenvolvendo regulamentações e normativas para facilitar a adoção de animais. Até o fim de 2016, já foram emitidos nove termos de guarda e dois termos de depósito, para animais como pássaros, lagartos e tartarugas. A procura tem sido grande. Até dezembro, o Instituto recebeu cerca de 1,3 mil cadastros de pessoas interessadas em serem guardiões. No entanto, foram apenas 76 aprovados pelo IAP, visto que a maioria não atende todos os critérios exigidos ou não apresenta toda a documentação necessária para a adoção, o que acaba por inviabilizar o processo. Para adotar, é necessário que o candidato possua um recinto em condições adequadas, aprovadas pelo IAP, condições financeiras para manter a saúde do animal e trabalhar com um profissional, biólogo ou veterinário, para ajudar no acompanhamento. O cadastro pode ser feito pelo site do IAP, onde o interessado poderá indicar os animais de sua preferência. O Instituto entra em contato assim que houver a disponibilidade do mesmo, dado que a lista de espera é feita de pessoas que desejam adotar, e não dos animais apreendidos. No próximo bloco, uma farmácia de medicamentos veterinários.